Muito legal aqui, hein? Muito bom esse petagare. Use a faixa da direita para virar à esquerda e acessar a rua Araguari e depois curva acentuada à direita na Avenida Pias Fortes. 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 O que é isso? Não? A porta do contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer na Avenida do Contorno. Continua em frente para permanecer em frente para permanecer. E aí 13h52 22 de fevereiro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 BH Centro 22 de fevereiro de 2018 Normal, o hotel vem no centro que é pra confirmar aí a coiseira, né, mano? Centro Universitário Unaco Campus Aimoresse. Cruel, hein? Tchau. 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 Vire à direita na Avenida João Pinheiro. Vire à direita na Avenida João Pinheiro. Vire à direita na Avenida João Pinheiro. Bonita parada aqui. Bonita parada. Seu destino está à direita. Olha, muita classe aqui. É muito charme, hein? É muito charme. É muito charme com cabra só, hein? É muito charme. Boa tarde. Boa tarde. Oi? Pode deixar aí do lado da moto? Pode se eu... É hora? Não, vou hospedar aqui. Ah, vai hospedar? É. Se eu quiser eu coloco ela naquela vaga ali ou... Pior que eu não sei se ela passa na altura limite ali. É dois e dez. Dois e dez que dá? Deixa eu ver só... Tá. Se eu quiser parar ela de ré ou aqui do lado aqui da... no cantinho aqui... Do lado da moto aí. É. É. Ou senão ela lá do lado costa. Mas aqui do lado da moto que eu acho que é melhor. Beleza. Vou tirar a moto aqui aí. Não, a moto não tem problema não. Não, não, não. Não, 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 não. Então, expl주ceu a faixa. Se eu estacionar para o senhor, tem que estacionar ela assim, ó Pode ser de lado, se não, posso que entre alguns carros maiores aqui Entendeu? Ela não importa assim, mas tem que ser assim, posso colocar ela ali e um na frente dela Aí cabe quatro carros aqui Não, não é hospedar Hospedar? Pode parar lá no fundo, aqui é para manobras, carros de carro Porque aqui está dentro da guarda E está dentro Eu vou tirar a minha manda aí É Porque a porta está pegada É Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, mas eu vou, eu vou... Se eu quiser colocar ele aqui, não pode colocar, não vou, não vou Vou colocar ele aí porque é mais fácil fazer tudo, né O que é que é isso? É que é isso. É que é a gente... É que é uma hora que a gente está aqui no protocolo aqui, que vai estar um motorzinho. Aí a gente vai... Olha, uma guitarra vai atravessar, mas não dá. O que é que eu não entendi, eu não entendi. O que é que eu não entendi. Aí vai ter que ir para a distância. Que jeito.